Fala galera do youtube que assiste o meu canal, beleza? Tamo junto e misturado. O vídeo de hoje é pepino japonês. Vamos falar sobre o pepino. Galera, tamo junto e misturado. Vou falar hoje sobre o melhor calmante que tem para as aves. Beleza? Isso daí é bom até para você que fica dando um pouco de remédio para o passarinho, desestressar a ave. Porque a ave não é feita com remédio não. A ave não é feita com várias baterias de vitamina não. Não está doente. Para que vai dar um bocado de vitamina para a ave? Beleza? Esse é o nosso vídeo de hoje. Fica aí que você vai ver como que é a administração do pepino e quais são as propriedades dele. Beleza? Meu nome é Nogueira do canal Peça Nova e tamo junto e misturado. Pessoal, vamos começar com o potássio que é encontrado no pepino, que é ótimo. A gente encontra ele na banana também, mas a gente não costuma dar banana para o colheiro. Então no pepino tem o fósforo, o zínculo e a silica, que são todos componentes usados até em remédio, antibiótico. E o pepino também ele é anticancerismo. Assista ao vídeo, pegando aí uma visão bacana de como cuidar da sua ave e não dá mole. Até para várias doenças que acontecem, você vai estar prevenindo até uma coisa pior na sua ave, que é o câncer. Beleza? Tamo junto. Beleza galera? Então, beleza. O pepino, ele contém vitaminas alimentares, vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina K e vitamina E. Pessoal, o pepino, ele é bom porque ele é calmante natural. É, o pepino é calmante natural. A sua ave que está estressada, a sua ave que está batida. Às vezes você não fez isso, mas você pegou um pássaro na mão de algum roleiro, de algum cara que bateu o pássaro, deu vitamina. Ou então o cara curioso foi em vários lugares aí buscar dicas, aprendizado e o cara saiu tacando vitamina no passarinho. Se o passarinho não está bem, o passarinho está intoxicado, pode dar pepino japonês para o seu pássaro vai ficar top. Show de bola. Beleza pessoal? Meus amigos, estamos aí também para falar do nosso desafio de 100 mil inscritos. Para falar que você pode estar participando, está compartilhando, se você está gostando das nossas dicas, dos nossos manejos. Você pode estar compartilhando o nosso link para a gente estar alcançando mais público. E assim está se fazendo uma comunidade forte. E o nosso canal está fazendo várias pessoas aprender a cuidar realmente de uma forma correta das aves. Porque da comida, a ração boa que vende na casa de ração, colocar o ninho, água, passear e essas coisas todo mundo sabe. Mas dar a alimentação que o pássaro está precisando, dar o manejo certo, o vegetal certo, as coisas que o pássaro precisa para sobreviver melhor. Isso daí, só o pássaro pode fazer na natureza e você também, que está aprendendo com a gente nos nossos vídeos. Beleza pessoal? Deixe o seu comentário, deixe o seu joinha e estamos juntos e misturados. E é nós que é peça nova. Beleza?